Bom dia, meus amores! Hoje, sétimo ano, vamos corrigir a atividade da página 30. Eu realmente não lembro se eu pedir para vocês fazerem, tá? Mas, se eu não pedir, ok, no problem, we are going to do it now, certo? Nós vamos fazê-la agora. A prof não está lembrada se eu pedir para vocês fazerem o exercício 7 da página 30, tá bom? Mas, não tem problema, no problem, no stress, certo? Se vocês não fizeram, a gente faz agora, tá certo? Esse exercício, ele dizia respeito à palavra good. Na aula passada, a gente falou sobre a palavra smart, né? E palavras polissêmicas. Em geral, a gente tem em inglês e a gente tem em português, mas em inglês é muito mais comum nós termos uma palavra com vários significados, né? Inclusive, nós vimos ali palavras que têm até 30 significados, né? Que é o caso de run e set. Então, em inglês é muito comum nós termos palavras polissêmicas, né? Que são palavras que têm vários sentidos, né? Em diferentes contextos. Aqui, nós temos a palavra good, tá? No exercício 7, em que vocês tinham que relacionar os sentidos dela. Então, por exemplo, meanings e examples. Então, of high quality. Então, quando alguma coisa é de alta qualidade. Por exemplo, the food was good. Então, aqui eu tô me referindo a uma comida de qualidade. The food was good. Então, esse good, né? Está se referindo a high quality. Então, letra A é a frase lá. The food was good. Então, o good aqui tem esse sentido. Letra B. Correct or proper. Ou seja, correto ou apropriado. She speaks very good English. Tá? Então, quer dizer que ele está falando o inglês correto, apropriado. Então, esse é o sentido do good aqui, tá? Correct or proper. Letter C. Having a desired quality. Então, ter uma qualidade desejada. Isso lá é o primeiro exemplo, ó. We paid a good price. Ou seja, a low price for the tickets. Quer dizer que a gente pagou algo justo, né? Ter uma qualidade desejada. Então, o que foi pago foi recebido. Nós pagamos um bom preço, ou seja, um preço baixo, né? O bom aí tá no sentido de preço desejado, né? Um bom preço pelos ingressos. Letra D. Cheerful or calm? Cheerful, algo alegre, né? Ou calmo. Então, isso vai ser lá na terceira, de baixo pra cima, ó. He has a good temper. Ele tem um bom temperamento. Então, ele tem um temperamento calmo, alegre. É um temperamento bom, tá? Então, esse é o significado aí de good. Letra E. Causing laffer funny. Que causa rir e causa graça, né? Letra E. É a terceira, agora de cima pra baixo. I heard a good joke the other day. Então, eu ouvi uma boa piada um dia desses, né? Um dia desses. Então, que causou riso, causou graça. Letra F. Large in size, amount or quantity. Então, que indica grande em tamanho, quantidade, né? Quantia. Isso é a seguinte, ó. The store has a good selection of products. Então, a dispensa tem uma grande seleção de produtos, né? Então, tá se referindo à quantidade, tamanho, né? A quantia, né? A quantia, né? De produtos. Letra G. Having a high social position or status. Ter uma alta posição social ou status. Então, essa já vai ser a última alternativa lá, ó. He comes from a good family. Então, nesse sentido de good family, né? Uma boa família é porque tem uma alta posição social, né? E status. Having a show, having or showing talent or skill, doing or able to do something well. Então, aqui é ter ou mostrar talento e habilidades, fazer ou ser capaz de fazer algo bem. Então, qual que sobrou? A penúltima, né? She is a very good golfer. Então, ele é muito bom em jogar golfe, certo? Ele é muito bom nisso. Então, quando você tem uma habilidade, um talento em fazer alguma coisa, tá? Então, esses são os vários sentidos em que nós podemos usar a palavra good, tá? O adjetivo good. Então, vejam a sequência como ficou. C, B, E, A, F, D, H, G, ok? Ok? Bom, gente, então, com essa atividade, nós encerramos a apostila, tá? Mas, nós temos o caderno de atividades ainda para fazer. Então, agora, nós vamos lá no caderno de atividades, tá? Peguem aí, página 11. Eu acho que esse exercício a gente não conferiu, né? Eu havia pedido de tarefa para vocês, ainda foi lá relacionado com as características de personalidade, certo? E a gente ainda não tinha conferido. Aqui, vocês iam nomear cada imagem com a sua personalidade, respectivamente, né? De acordo com o que estava ali em cima, boring, rude, messy, lazy, shy e curious. E, depois, vocês iam colocar o oposto dessa personalidade, certo? Então, vamos lá. A primeira imagem está representando o quê? Lazy, né? Tá o cara lá, escarrapachado no sofá. Então, ele está preguiçoso. Qual seria o oposto de lazy? Active. Então, aí, vocês teriam que escrever ao lado de lazy, active, que é o oposto de lazy, tá? Ao lado dele, nós temos um cara com a mão assim, né? Ou seja, nesse caso, rude. Rude. Ele está sendo rude. Qual é o oposto de rude? Polite, né? O oposto de rude, polite. Abaixo de lazy, nós temos a menininha ali com a mão no rosto, né? Então, ela está sendo shy, tímida. Então, ela está tímida aí, shy. E o oposto de shy é outgoing. 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 Ao lado dela, nós temos ali um cara bastante desorganizado, né? Então, messy é desorganizado. E o oposto de messy, organized. Organized. Ali, a última imagem, né? Essa aqui, ela está com uma cara de boring, né? Boring. Tá aborrecida, né? Entediada, né? Igual muitos aí estão por conta dessa pandemia. E o oposto de boring é funny. Certo? Funny. Aí, ao lado ali, nós temos um curious, né? Ele está bem curious com relação ao colega dele, tá? E o oposto de curious é indifferent, né? Aquela pessoa indiferente, que para ela tanto faz como tanto fez, certo? Então, esse era o primeiro exercício. O exercício 3, vocês iam sublinhar a correta opção para cada uma das frases, né? Se era look like ou se era be like. Então, na questão 3. My sister looks like me. She is tall and plump. Como ela está falando somente de características físicas, então eu vou usar o look like, tá? Na letra B. Does Luke look like his father? Então, aqui, a pergunta é se o Luke se parece com o pai dele. Então, para eu perguntar se ele se parece, eu vou usar o look like, né? Porque é aparência física. Então, does Luke look like his father? Yes, he has brown hair and blue eyes. Então, também, de acordo com a resposta que foi dada, eu só estou respondendo sobre aparência física. Então, a minha pergunta também será só sobre aparência física. Por isso que a pergunta é só com look like. Letra C. What are your grandparents like? Are e like. Por quê? Porque na resposta eu tenho características físicas e características de personalidade. Então, aí, a minha pergunta é com be like. They are really funny and talkative. Tá? Letra D. Robinson is like his brother, his adventurous and creative. Como aqui eu estou falando só de características de personalidade, então, eu tenho que usar o be like. Ou seja, is like. Tá certo? Então, conferida aqui essa atividade. E aí, nós vamos fazer aqui um pouquinho de exercícios do caderno de atividade na aula de hoje, tá? Para a gente poder concluir com o caderno de atividade, né? Porque agora a pochila a gente já encerrou, certo? Exercício 4. Vocês vão completar com as letras que faltam ali sobre as características, né? Na verdade, as letras são vogais, né? Complete these characteristics with the missing vowels. Check the ones you identify with. E, né? Cheque com qual delas você se identifica. Então, ali a primeira nós temos active. Então, é o A, I e o E. Depois, talkative. É o A, A, I e E. Que estão faltando na palavra. A, A, I, O, U. Open-minded. O, E, I, E. Flexible. E, I, E. Determined. E, 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 I, E. Brave. A, E. Smart. A. Generous. E, E, O, U. Ok? Com qual dessas características você se identifica? Active, talkative, anxious, open-minded, flexible, determined, brave, smart, ou generous. Ou com quais delas, né? Pode ser mais de uma. Number five. Circle the best option to complete the text about Daniela. Então, nós temos aqui um textinho sobre a Daniela. Nós temos a imagem dela aqui ao lado, tá? E aí, vocês vão ter que circular qual é a melhor opção, certo? Bom, nós vamos começar com looks like. Daniela looks like her mother. Por que que é looks like? She has dark eyes and long hair. Então, ela tem olhos escuros e cabelo comprido. Então, como a segunda frase está só se tratando de características físicas, Então, quer dizer que a primeira frase eu uso look like, tá? E a segunda frase é o has, certo? Ela tem olhos escuros e cabelos longos. Terceira frase. She is average height. Ela tem uma altura mediana, né? She is average height and thin. E magra. Então, aí eu uso o verbo be para se referir, né? Que ela é magra e tem uma altura mediana. But she is like her father when the issue is personality. Então, como a gente vai falar de personality, Então, aqui é is like. Então, she is like her father when the issue is personality. Então, quando o assunto é personalidade, né? Ela se parece com o pai dela. Então, como eu estou falando de características de personalidade, eu uso o verbo be. Ela é calma, organizada e determinada, tá? Então, aí, verbo be. Read the following article and match the columns to sum up the information it presents. Então, aqui nós temos um textinho que fala sobre mood plus mindset equal success. O que é que isso significa? Mood é humor, tá? Então, o seu humor mais o quê? Mindset. Hoje está sendo uma palavra, assim, muito usada, que é a sua programação mental. Como que você programa a sua mente para lidar com os problemas, lidar com as situações, certo? Então, quer dizer que o humor e essa sua programação mental, se elas estão bem conectadas, isso chega ao sucesso, né? Então, diz assim, ó. Moods can influence how well we do in certain situations, but so can something else, our mindset. Então, o humor, ele pode influenciar quão bem nós nos daremos em certas situações, mas isso também acontece com a nossa programação mental. What's the difference between a mood and mindset? Então, qual a diferença entre humor e mentalidade, né? Programação mental. Moods are the emotions we feel. O humor são as sensações, né? As emoções que nós sentimos. A mindset is the thoughts and ideas that go along with that mood. Então, a programação mental são os pensamentos e as ideias que acompanham esse humor. Entenderam? How to choose a mood. Então, como escolher o humor? Passo 1. Identify your mood. Identifique o seu humor. To identify a mood, stop and think about what you are feeling and why. Put those feelings into words, like, Wow, I'm really sad right now. Or, I'm feeling really alone. You can say this silently to yourself, out loud, or to someone else. Então, para identificar o humor, pare e pense sobre o que você está sentindo e diga porquê. Coloque esses sentimentos em palavras. Por exemplo, uau, eu estou triste agora. Ou, eu estou realmente sozinho. Você pode dizer isso silenciosamente, né? Para você. Ou você colocar isso para fora e dizer isso para alguém. Então, é você entender esse sentimento que você está sentindo. Esse é o passo 1. O passo 2. Accept what you feel. Então, aceite o que você sente. After you name your emotion, show yourself some understanding for feeling the way you do. All emotions are acceptable and understandable, but you don't have to hold on to feeling that way. Notice your mood, then choose to move past it. Então, depois que você nomeou as suas emoções, né? Bom, eu estou triste, eu estou sozinho. Você deu o nome para aquilo que você estava sentindo, né? Então, mostre para você algum entendimento para você estar se sentindo daquela maneira. Por que eu estou me sentindo triste? Por que eu estou me sentindo sozinho? Certo? Todas as emoções, elas são aceitas e entendíveis, certo? Mas você não tem que segurá-las, né? Tipo, você ficar com esse sentimento para sempre, tá? Então, perceba o seu humor e escolha passar por ele. Não ficar com aquele sentimento eternamente. E passo 3. Identify the mood that's best for the situation you are in. Então, identifique o humor que é melhor para a situação que você está no momento. Então, quer dizer, se você está em uma competição de natação, qual que é a melhor maneira de você estar? De você estar assim, super atento e confiante? Agora, se você precisa baixar um pouco essa guarda, né? Para alguma coisa séria, porque você tem que estudar, é melhor você se sentir o quê? Interessado, alerta, confiante. And not so helpful for a few grampy, annoyed and self-defeated. Tá? E não se sentir depressivo ou sentir piedade de você, coisas assim, né? Take a minute to think about which emotions will help you accomplish your goal. Então, tire um minuto para pensar quais emoções irão ajudá-lo a realizar os seus objetivos. Então, se você vai estudar, foco, determinação, confiança naquilo que você vai fazer, certo? Se você vai competir em alguma coisa, também você tem que ter esses sentimentos. Não o sentimento de auto-piedade. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu sou burro. Ah, eu não sei o quê. Não, você tem que colocar os sentimentos de acordo com o que você está vivendo naquele momento. Tá? Então, para a gente encerrar aqui a aula, vamos relacionar essas palavrinhas aqui, ó. Mood. The feeling we show in different situations. Certo? Sentimentos que nós mostramos em diferentes situações, né? Que é o nosso humor. Mindset. What we think about the situation we are in. Então, o mindset é o que nós pensamos sobre a situação que nós estamos, né? É a nossa programação mental. C. Identify the reason why you are feeling this way. Então, identificar é o quê? É a razão pela qual você está se sentindo dessa maneira. Understand your emotions and choose to move past them. Então, entenda suas emoções e escolha passar por elas. Não ficar ali, né? E change what you think about the situation, ou perdão. Change, adapt yourself to the situation in order to succeed. Então, mude para adaptar-se à situação para você obter sucesso. Certo? Então, essas são as dicas aqui com relação a humor, a você, a como você se comportar em determinada situação. Tá certo? Então, fica essa reflexão aí de hoje, tá? Próxima aula a gente continua aqui com as atividades do Caderno de Atividades. Tá certo? Então, um beijo para vocês, gente. Até a próxima.